A Treasurer é um importante software que ajudou muito a SEGA no período do Mega Drive, Saturno e Dreamcast. Mas foi na era do Mega Drive que ela mais se mostrou usando todo o poder dos 16-bits e aproveitando ao máximo para criar jogos de qualidade. A Tethering Corporation foi fundada por ex-funcionários da Konami em 19 de junho de 1992 e ela fez muito sucesso no console da Nintendo. No entanto, seu maior sucesso foi com a SEGA, que apoiava como ninguém e os fazia sentir-se em casa, coisa que a SEGA não fazia com qualquer software. É uma software pequena, com 30, 40 funcionários, mas que fazem valer a pena o nome da empresa. Seus personagens caricatos são sua marca registrada. Como foi mencionado, a Treasurer é um pequeno estúdio japonês erguido por antigos funcionários da Konami que sonhavam em ter liberdade para desenvolver seus jogos. Segundo a entrevista do presidente da empresa, Masato Merigawa, a Game Fan Magazine de setembro de 1993, a Konami não apostava no sucesso de Gunstar Heroes, sendo a principal razão para eles saírem de lá. Logo que fundaram o estúdio, eles fecharam a parceria com a SEGA e começaram a trabalhar no já citado Gunstar Heroes, feito para mostrar que o Mega Drive podia ter efeitos de transparência, distorções e zoom, que até então os jogadores acreditavam ser exclusividade da concorrência. Além disso, Maweida declarava que na mesma entrevista que o processador do Mega era mais fácil de trabalhar, o que seria muito difícil desenvolver este jogo no videogame da concorrente. Evidenciando o que mais do que certificação técnica, o que conta que como os desenvolvedores trabalham com recursos. Gunstar Heroes é um jogo de run and gun para Mega que explorou por completo a capacidade. O jogo é rápido, tem uma história envolvente, uma jogabilidade incrível e fizeram um ótimo trabalho e é considerado um dos melhores jogos do Mega Drive. Saiu uma versão para o Game Gear também, semelhante a do Mega, mas com as limitações do portátil. O mundo estava chegando ao fim e uma organização do mal criaram uma arma definitiva, a Golden Prata, o deus da ruína, para destruir inúmeras cidades da terra e da lua. Os Gunstars, vermelho, azul, verde e amarelo, vendo a terra se transformando em um inferno, diante deles alimentando pela raiva e teve um confronto com todo o poderoso Golden Prata. Por fim, depois de uma árdua batalha, derrotaram o deus do mal, da ruína, para ter certeza que ele nunca foi ressuscitado, selaram seu corpo na lua com quatro joias em lugares separados da terra. Porém, Dr. Brown descobriu e o mundo está por um fio. McDonald's Treasure Land Adventure, o mascote do fast food mais famoso do mundo, McDonald's descobre um pedaço de um mapa do tesouro durante a caminhada em um dia mágico na floresta e decide ir uma caçada ao tesouro. Há três outras partes do mapa, cada um nas mãos dos bandidos. Ronald deve derrotar os inimigos e caçar o tesouro. Ele decide tomar. O jogo é muito tosco, mas tem gráficos e cores lindas para o Mega Drive. Ele é e foi considerado para as crianças. Eu não curto o jogo nem a pau. As músicas do game também são bem bacanas e infantis, alegres, mas muito bem feitas. Este jogo é um dos melhores do Mega Drive, com a jogabilidade e gráficos perfeitos. Além dos personagens serem interessantes e engraçados, o jogo é estrelado pelo boneco rejeitado e chamado Reed, que tem cabeça intercambiáveis. E ele deve derrotar o mal Devil Mad, o imperador do mal que deseja tomar sobre a terra os fãs toches. Dinamite Reed usa um estilo gráfico diferente para dar a impressão de todos os eventos que ocorrem em um palco de teatro, com muitos dos fundos projetados para aparecer com sets de papelão baratos. Ele também sofreu alterações significativas quando traduzido para o público ocidental, com muitos padrões de temática japonesa alteradas os diágonos de todo o jogo removido. Este tem uma história bem curiosa para nós, brasileiros. Originalmente o Yu Hakusho Sunset Fighters ficou restrito ao mercado japonês. Porém, quando o anime chegou ao Brasil, a Tectoy resolveu localizá-lo. Isso significa que não há lançamento norte-americano e nem europeu. Apenas no Japão e no Brasil tem esse game. A versão nacional hoje vale uma fortuna para colecionadores do mundo inteiro, mas vale a pena lembrar que ele é competente em jogo 2D de luta, reforçando ainda mais credibilidade da Treasurer. O curioso é que a tradução para português não ficou muito boa não, contando com nomes adaptados e estranhos. Juzuki como Murai e Ukuabra como Kuara. E etc. Guardian Heroes é outro título do Saturno que muitas pessoas ainda não descobriram. Guardian Heroes é um beat-in-up com fortes elementos de RPG. Nesta obra-prima da Treasurer combina uma ótima animação 2D, um esquema de controle exclusivo à jogabilidade matadora, com capacidade de subir de nível e concentrar habilidades que você escolher. Guardian Heroes é um título muito completo e adapta vários conceitos de muitos jogos de sucesso para criar uma experiência de um jogo híbrido e fenomenal. Guardian Heroes é um dos melhores exemplos de um jogo de alta qualidade, além de ser um dos melhores jogos do Sega Saturno, especialmente com gráficos de jogabilidade em 2D. Este game é um game que ficou exclusivo no Japão e Europa, exceto se você contar a versão da Sega Channel, o serviço online da Sega. Seguindo a tradição de bons games da Treasurer, Alien Soldier tem tudo o que você espera de um jogo de estúdio, chefes gigante, ritmo frenético, gráficos bons, música intensa e por aí vai. No entanto, este aqui não é tão amigável para jogadores casuais, sendo mais atraente aos hardcores, pelo seu grande número de chefes e dificuldade elevado que divide opiniões. Uma pena não ter chegado do cartucho ao ocidente. Radiant Silver Gun é um shooting up maravilhoso que explorou o Saturno buco completo e mostrou que o console é poderoso. Eu acho superior a Ikagura. O Saturno contou com vários jogos de navio e excelente qualidade, mas Radiant Silver Gun com certeza é um dos mais lembrados pelos fãs. Desenvolvido originalmente para o arcade, chegou a Saturno em 98 e é venerado por muitas pessoas como o ápice dos shooters verticais. Difícil dizer o contrário, né? Bangaior foi inicialmente concebido para ser um remake de Rover Attack, mas inevitavelmente se tornou um próprio jogo independente. A mecânica de Bangaior, o som muito semelhante aos encontrados em Rover Attack. No entanto, o ritmo do jogo é muito mais rápido e os inimigos são mais abundantes. Também, como tal esperado, oferece gráficos superiores de som. Veículos encontrados em Rover Attack estão em falta no Bangaior. Presumidamente, como sua utilização tinha sido depreciado. Ikagura seria a continuação direta do Radiant Silver Gun. O jogo é muito aclamado e muito caro, mas não é tudo isso. Sério, eu já joguei e não acho tão fabuloso quanto falo. É um jogo de shooting rap bem criativo e bem divertido. Mas é difícil demais. Só saiu do Japão para Dreamcast. Como já é de tradição nos consoles da SEGA, o Dreamcast possui uma biblioteca de games de navinha bem generosa. E um dos mais venerados é Ikagura. Com visuais e efeitos maravilhosos e um nível de desafio alto demais. Ikagura é uma sequência espiritual do Radiant Silver Gun. E ganhou versões para Gamecube, Xbox Live e Android. Um jogo que marcou a geração shooter. A Treasury é uma ótima empresa que anda sumida. O último game relevante da produtora foi Sin and Punish. Bom, me despeço de vocês por aqui. Mas é claro que a Treasury tem muito mais jogos que não foram citados. Mas deixem nos comentários quais jogos faltaram. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Valeu, falou. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fui. 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 E aí